Vamos botar aqui para gravar Boa tarde, boa tarde, ó criatura que grita Olha aí, Vladimir Ó, tá com esse nariz na florzinha Abre a porta aí, Yasmin, abre a porta aí para a tia, por favor. Se eu estiver em aula, não está vendo? Vou ver, minha. Meu amor, vai lá para a tia Beth. Vai, que você caiu. Mostra a ela se você machucou. Ó, vem cá, Maria Luísa. Conta para ela o que aconteceu. Ela te manda a palavra para ela. Tia, acabei. Conta direitinho o que aconteceu. Onde você bateu, se machucou. Você sabe onde é a sala dela? Calma aí. Vai lá, Jacói. Vai lá, sem correr as duas, né? Se eu fosse entregar o negócio assim, pode pegar o outro lado. Pode. Eu posso pegar a água. Vocês querem só pedir, né? Se eu posso pegar a água. Se eu posso pegar a água. Não, eu posso pegar a água, tá? Não, não. Não, eu posso pegar. Tia Amanda, é... Você sabe que o café do café do café do café do café do café do café, né? Fala de novo. Você sabe que o café do café do café do café do café do café do café, né? Aham. Aham. Peraí. O café do 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 Não, peraí, deixa eu ver. Não, copiou não, tá certinho? Pronto. Deixa eu ligar meu ventilador pra você. Tia, acalou as páginas. A galera... Ó, você tá no final do caderno? É que coisa que eu digo que você copia. Tia, eu já nem sei o que parece. Por favor, Tô. Por favor, Ramiro. Não, senhor. Não, não, senhor. Não, não, senhor. Tá bom, senhor? Não, não, senhor. Só o barulhinho. Pronto. Oi. Oi, meu amor. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô aqui uma vez. Eu tô... Eu tô aqui lá pra cima. Eu tô aqui lá pra cima. Conseguiu? Ah, o que que eu falei sobre gritar, gente? Por que que vocês tão gritando? Tá todo mundo um pertinho do outro. Ela perguntou se a gente tava vendo a câmera, entendeu? Ah, mas você... Mas você conseguiu falar com ela que você caiu? Ela tava tão sábio com a câmera. Ela tava tão sábio com a câmera. Ela tava tão sábio com a câmera. Pulando, ó. Pulando. Não cadê? Ela tava tão sábio com a câmera. Ó, agora chega. Que também atrapalha o pessoal de casa, gente. Tá? Vamos lá. Pessoal de casa que for terminando a agenda, me avisa, tá bom? Tchau. 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 um intervalo de um minuto. Caramba, já tocou? Ia descer, ia ter que subir. Chegou lá embaixo, sobe. Não, pisou no chão, volta para sentado. Pisou no chão, ó, no segundo intervalo, de um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto até 50 e pronto. Foi. Acabou o intervalo. Contou até 50 e acabou. Não, até 59 e acabou. Não, 60. Contou até 60 e acabou o intervalo. Verdade. Rafa, deixe. Não, Rafaela. Pessoal de casa, tem alguém fazendo agenda ainda? Tenho. Tá. Quando terminar, meu amor, você me avisa, por favor? Sim. Sim. Oi, Bela. Você terminou, minha flor? Tá, Bela. Não, não me engano. Tia, fala que o chão vai fazer. Não, a tia vai fazer primeiro a correção do bebê de casa, esperar só. Só a Bela terminar ali. Tia, eu também tô fazendo cabecinha. Tá, meu amor. Então, todo mundo terminou a agenda, gente? Fala pra tia. Ainda não, tia. Eu tô ainda na página. Eu tô no 49. Tá ótimo. Ó, gente, quem terminou, abre lá o caderninho. No dia 24 de maio, tá? A tia passou um dvzinho para casa, tá? Tia, acabei. Ótimo. Ó, então vamos lá, gente. O dv de casa, primeiro vou colocar aí pra vocês, sem a correção. Ó, peraí. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar foto desse... Ó. Peraí, peraí. Ó, gente. Para casa foi essa folhinha aqui. Nessa folhinha, tá assim, ó. Pinte conforme a legenda abaixo. Então, o C com som de K, a gente ia pintar de azul. E o C com som de S, a gente ia pintar de verde. Tia, terminei o cabeçalho. A gente não era, não? Oi, Asmin. A gente não era, não? Hã? A gente não era? Ih, é, vamos. Deixa eu terminar aqui. E a Asmin lembrou, gente, a tia Gabi fez a oração com vocês. Tchau. Não, não. Eu ia avisar para ela, só que eu esqueci a memória. Tá. É, quando for assim, vocês podem lembrar ela. Eu acho que ela também esqueceu. Vamos lá, então, gente. Vamos fazer a oração, depois a gente faz a correção, então, tá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas, livrai-nos do mal. Amém. Então, ó, vamos lá. Ô, tia, não ouvi você falando amém. Falei, meu amor. Falei sim. Deve ter falhado aí para você, mas a tia falou. Ó, gente. Então, vamos lá de novo. C com som de K, a gente ia pintar de azul. E C com som de S, de vermelho. Lembrando que C com a vogal A, com a vogal O e com a vogal U tem som de K. E C com a vogal E e com a vogal I tem som de S, tá? Aí, temos aqui, gente, a primeira. Cadeira. Cadeira. A gente pinta de azul ou de vermelho? Azul. E aí, pessoal de casa? Azul. Azul. Muito bem. Azul, né? Porque o C com a letrinha A. Então, tem som de K. Próxima. Cisne. Cisne, a gente pinta de azul ou de vermelho? Vermelho. Vermelho, né? Porque... Vermelho. Porque o C com a vogal I. Então, tem som de S. Só um instantinho que a tia tá fazendo a correção. Coelho. Vermelho ou azul? Azul. Azul. Pessoal de casa? Azul. Azul, né? Porque temos o C com a vogal O. Senta lá, Rafael. A tia tá fazendo a correção. Tá? Daqui a pouquinho você vem. C com a vogal O. Tem som de K. Cebola. Vermelho ou azul? E aí, pessoal de casa? Vermelho. Vermelho, né? Porque tem o C com a vogal E. Então, tem som de S. Próxima. Cubo. Vermelho ou azul? Azul. Azul, né? Porque é o C com a vogal U. Tem som de K. Cegonha. E aí, pessoal? Vermelho, né? É a mesma coisa, ó. C com E. Som de S. Vermelho. Próximo. Cinema. Cinema. Vermelho, C com I. Som de S. Cocada, gente. Cocada tem duas aí, ó. O C com O e C com A. Os dois têm som de K. Então, vamos pintar de azul. Cenoura. Vermelho. C com E, som de S. Cavalo. Azul. 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 C com A, som de K. Cidade. É vermelho. Cidade, pessoal. Cidade vermelho, né? C com I, som de S. Copo. Azul. Azul, né? C com O, som de K. Cuica. O Cine. O Cine. É azul. Então, vermelho. Pera aí que a tia vai botar a correção aí já, tá? Cuica. Azul, né? Tanto C com U, tanto C com A, tem som de K. E por último, gente, cereja. Cereja é de pinta de azul. D, S. Vermelho. Tem som de S. Vou colocar aí, ó, a correção certinha pra vocês, ó. Pera aí que tá indo, ó. Tá vendo? Eu coloquei a cor aí do lado. Confere aí no de vocês se tá certinho, por favor. Só um instantinho. Tem som de S. E também tem no velo. Ah, tem no, pra gente. Voltei. Conferiram aí, gente? Está tudo certo? A gente já vai descer para o lanche. Espera um pouquinho. Oi, Gabriela, pode falar. Já sim. Posso ir no banheiro? Vai lá, meu filho. Vai, Rafael. Oi. Vai lá. Rapidinho. Tapa esse nariz, menina. Oi, gente. Então, vamos começar, então, o cabeçalho. Não cheia. Ai, tirei, meu amor. Espera aí, vou botar de novo. Vai lá, Valentina. Como terminar, você me avisa, tá? Tá? Tá uma hora de meia na hora. Oi? Tá uma hora de meia na hora. É, tá quase na hora do intervalo. Já foi na hora do intervalo. É. Falta um minutinho só para te reparar. Não entendi, Vitória. Não entendi, Vitória. Ah, tá. Sim, senhor. Pronto, tia. Pode ir para o cabeçalho. Tá. Gente, ó. Eu vou começar o cabeçalho aqui. Tá? Mas, provavelmente, não vai dar tempo de terminar de copiar. Eu já pedi para o cabeçalho aqui, não? Não tem ainda, tá, meus filhos? Ô, tia, quando eu senti a câmera, eu vou... Só um instantinho, gente. Eu já pedi para parar de gritar. Valentina quer falar comigo. Eu não estou conseguindo ouvir ela, gente. Para que isso? É só falar baixo que a tia vai ouvir do mesmo jeito. Oi, Valentina. Pode falar. Aí, na volta, o resto do cabeçalho, a gente faz... Isso. Copia até onde der, tá? E aí, na... Senta lá, meu filho, por favor. Na volta do intervalo, a gente continua. Nem todo mundo fez, gente. Ele já fez ótimo. Tia, voltei. Ótimo, meu amor. Tia, quem já fez, pode ir para o intervalo? Pode, vou parar agora, Patinho, tá? Ó, coloquei o cabeçalho aí, mas quem não terminou, não tem problema. Vai para o intervalo, tá? E quando voltar, a gente...